Você partiu pra nunca mais voltar Eu sou saudade dos amigos e dos teus pais Deixa eu te passar com o Senhor do teu lado Que Deus te guarde e perdoe os teus pecados E tenha misericórdia de ti Lembrei de um ano que esteve do meu lado Em uma adolescência, amizade inseparável Não deu mais pra andar com ele do meu lado Vida louca no filme é cheia de trevas e escuridão Toda vez que eu trombava com ele meu caminho Eu lhe dizia mano, só ia dar ilusão Ele me dizia, cuida da sua vida Tomava com toda boca, partia a permissão Num dia chupou, eu senti uma mal notícia Um de meus amigos corria pro meu lado Olha a mão no grise, nosso mano foi baleado Quatro tiros na barriga, sem nenhuma reação Parecia que o mundo tinha parado E eu corri pra ver ali meu mano baleado Era muito desespero ali naquela cena Eu vi uma senhora orando de voz baixa Deus foi bem mais forte do que aquele tiro Entrando no teu coração, eu te dando salvação Te acolhei naquela alma, ali nos teus braços Você partiu pra nunca mais voltar Deixa a saudade dos amigos e dos teus pais Descante e passe com o Senhor do teu lado Que Deus te guarde e perdoe seus pecados E tenha me ver e pode adertir A vida nos oferece várias opção Na pena dois caminhos, Jesus ou o mundão A vida do crime não é mole não Toda vida louca tem um coração Dei muitos conselhos pra ele Ele me ignorava Dizia que esse teu Jesus não está com nada No último instante ele se arrependeu Você partiu pra nunca mais voltar Deixa a saudade dos amigos e dos teus pais Descante e passe com o Senhor do teu lado Que Deus te guarde e perdoe seus pecados E tenha me ver e pode adertir Você partiu pra nunca mais voltar Deixa a saudade dos amigos e dos teus pais Descante e passe com o Senhor do teu lado Que Deus te guarde e perdoe seus pecados E tenha me ver e pode adertir O Senhor do teu lado O Senhor do teu lado , من que o Senhor do teu lado Ale é meu tiedade dos amigos e do teu amor Eu te amo Eu te amo Mas você aí Transcrição e Legendas Pedro Negri